Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre Rocha. Sejam todos bem-vindos ao canal Paraíso dos Livros. Pessoal, hoje, infelizmente, eu não estou colocando a vinheta, porque hoje vai ser um vídeo mais extenso. Hoje, como eu tinha prometido, no decorrer da semana, vou compartilhar com vocês as novidades que o canal está tendo, os projetos, como eu prometi para vocês que o canal estaria tendo. Mais uma vez, eu quero agradecer de todo o meu coração, todas as pessoas que têm conversado comigo pelo Facebook, as pessoas que têm conversado comigo no Twitter, também no meu Instagram. Eu quero agradecer a todos vocês. Vocês são o motivo de eu fazer esse canal cada dia mais crescer. Agradeço também pelas oportunidades que vocês têm dado ao canal, assinado o canal, deixado seus comentários nas redes sociais comigo. Peço a vocês que ajudem a compartilhar esse vídeo, se inscrevam no canal. A opinião de vocês é muito importante. Pessoas que têm dado algumas opiniões para o crescimento do canal, que pode fazer efeito no canal. Muito obrigado, bem, de coração, por todos vocês que têm dado essa oportunidade aqui para mim e para o meu canal. Bom, hoje eu vou comentar sobre este livro aqui, do Dr. Charlie Stanley, editora central gospel. O nome do livro é Quando o Inimigo Ataca. Editora central gospel, Dr. Charlie Stanley, Quando o Inimigo Ataca. Bom, a pergunta que sempre a gente se faz hoje em dia é Você acredita em forças ocultas, forças do mal, o sobrenatural? Vou deixar assim bem claro, bem mais específico com vocês. Você acredita ou não acredita no diabo? Qual é o seu pensamento sobre o diabo? É uma lenda, é uma fábula, é uma doutrina de algum seguidor religioso? Qual é o seu pensamento sobre ele? Bom, eu particular, como eu falo aqui nesse canal, ele não tem um segmento religioso. Aqui eu sempre falo sobre política, aqui é sobre religião, sobre amor, sobre romance, sobre sexo. Aqui é um canal aberto a todos os assuntos. Então, eu decidi ler este livro porque a história dele me aguçou, é uma história bem interessante. Ele mostra relatos aqui sobre o tentador, sobre aquele anjo de luz que caiu, que se rebelou contra Deus. Ele começa a falar-se sobre qual a maneira de estratégia que ele tem de chegar ao homem. O canhá de Aquiles, aonde que ele vai alcançar o homem. Qual é a sua afinidade? Por que ele quer destruir a criatura de Deus? Que somos nós, que somos eu, que somos você. Qual é a estratégia? Por quê? Por que essa raiva saíra dele contra a criatura de Deus? Por que ele se rebelou contra Deus? Era apenas por vaidade, por ganância, por poder? Por que se leva uma pessoa que tem um poder, que está tão do lado de Deus ali, a fazer o que fez? Ele relata aqui, ele dá passo a passo aqui. Às vezes também, ele começa a falar de qual é a maneira que ele age, a maneira que ele ataca. E muitas vezes, nós passamos desapercebidos, a gente acha que é uma coisa normal. Às vezes, um exemplo que ele dá aqui, que ele teve um problema de saúde na visão dele. E ele estava indo todos aos médicos, ele estava indo, e o negócio não estava dando certo. Ele viu que, ele começou a perceber, a relata o que ele começa a falar aqui no livro, que ele começou a ver que não é apenas uma coisa física, é uma coisa espiritual, é uma coisa além. E ele começa a ver que ele teve um problema, por exemplo, ele teve um problema de escrever este livro, porque, na visão, você não consegue ler, você não consegue escrever, e ele começa a relatar aqui tudo o que começa a acontecer com ele. O que eu mais gostei, é uma coisa que a gente acha, é desapercebido, mas como ele ataca, de que jeito que ele ataca. Ali naquele ponto fraco, ali onde você, aquele calcanhar de Aquiles que você tem, que ele vai atacar, que ele vai trabalhar em você. Mas aí fala, Alexandre, ele ataca, mas eu não tenho como me defender, como eu vou me defender? Aí ele também dá também, ele fala, de que maneira que você pode se defender? Está no livro. Muitas vezes, você está no nosso livro, ele fala, as vezes que ele começa a interferir, até na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, ele ataca ali também, por que não? Ele conhece, ele sabe de cada, e como você começa, ele começa a relatar assim, são as coisas minuciosas, são as coisas pequenas, que você acha, nossa, tem nada a ver. Eu acho que isso é uma godiana, uma brilha de discussão que a gente tem no dia a dia, mas ele começa a relatar isso, ele começa a mostrar assim, sabe, nossa, é um tempo surreal, mas assim, tem a ver o que ele está falando, entendeu? E ele dá as estratégias que ele faz, ele fala o que ele faz, como ele faz, de que maneira que ele age, como ele defende, qual é o motivo dele fazer tudo isso, tudo no livro. Um livro que eu, as letras dele são bem, letras gigantes, um livro de mais de 200 páginas, mas uma pegada rápida, você já pega, já lê e abre a sua mente, certo? Ah, Alexandre, eu penso que isso é apenas uma fábula, é um conto, mas eu repito e falo sempre aqui no meu canal, ver, duvidar e criticar. Você não é obrigado a acreditar na assinatura que eu falo sobre este livro, mas que não pegue para ler, para você refletir, para você pensar, poxa, isso tem uma certa relevância sobre a ação, isso tem a ver com isso, não tem a ver, eu concordo, isso chama-se, uma democracia, é o que esse canal é. Então, a gente vê muitos filmes por aí, sobrenatural, aquelas coisas, a gente acha que é apenas um filme, mas o relato que ele começa, é esse problema de saúde que ele teve, que ele testemunha aqui neste livro, e as experiências de vida que ele também teve, é uma coisa assim, que te deixa assim, profundamente assim, ao mesmo tempo que eu falo, assustador, mas é uma coisa, é verídico, sabe? É verídico, é uma coisa assim que, quando eu li, eu comecei assim, nossa, meu Deus, e começa, a sua mente, ela começa a abrir, sabe? Coisas que você nunca imaginou, ele te dá uma visão, ele te dá um caminho assim, que, gente, é espetacular, sensacional. Bom, assim, o que eu mais gostei, tipo assim, que não é uma coisa assim, que tem aquela, uma coisa neste livro, eu sei que eu vejo, se eu fico um pouco bravo, é que tem muitas aquelas paradas, aquela coisa cansativa, não, ele aborda aquele capítulo, aquele assunto, ele explica, vai, testemunha, ele já aborda, pronto, assunto, não tem aquela parada, então, tem um assunto que ele pega, é importante, vai, continua, e passa para o outro, não fica aquela enrolação, vai, volta, não, não, é específico, criatividade, mas com objetividade, sensacional. Então, para você, né, que mesmo que você não acredite, mas você, ah, é uma ofensão, pode existir forças ocultas, mas eu não acredito, uma força negativa, eu não acredito no diabo, mas vale a pena você, pelo menos, assim, pegar para você ler, para você pensar, é uma história muito contundente, ele dá um testemunho de vida, ele é o que acontece com ele, tá? Então, eu recomendo você ler, porque eu li, eu gostei, e eu acredito também que, mesmo que você não acredite, mas vai fazer você pensar, tá? Vou mostrar para você mais uma vez, tá? É quando o inimigo ataca do Dr. Charlie Stanley, e editora central gospel, tá? Ele dá as características, depois ele fala, né, do testemunho, ele fala como ele percebeu isso, qual a estratégia que ele usou, e depois ele nunca mais teve esse problema, ele dá a dica para nós também, entendeu? Então, todo ataque, você também tem que ser contra-atacar enquanto seu inimigo, e ele te dá umas receitas, que pode ser, vamos dizer assim, tem outra palavra, clichê, mas é verdadeira, muitas vezes é nós que não fazemos isso, a gente vê o problema, a gente cruza os braços, espera, né, Deus não vai tomar nenhum certo, se nós não tomássemos, né, a verdade é essa, então, vale a pena você ler, vale a pena, você vai gostar, muito, tá bom? Bom, como eu combinado com você, gente, novidades, para um canal crescer, você precisa de quê? Você precisa de parceiros, você precisa de pessoas, que tenham o mesmo pensamento que você, pessoas que amam a leitura, que gostam de ler, que não é apenas um hobby, que tem vontade, né, de abrir mais seus horizontes, e graças a Deus, como eu falei, graças ao incentivo que eu tenho tido do canal, das pessoas que têm me ajudado nesse canal, eu estou, o canal está fazendo a sua primeira, a sua primeira parceira como uma escritora, tá, e eu recebi um e-mail dela aqui, tá, vou até deixar, vou mostrar para vocês aqui, eu, gente, o e-mail que ela deixou aqui para mim aqui, ó, tá, da minha amiga Erika Kristen, jovem, bonita, tá, ela já está no seu, já no seu terceiro livro, eu recebi o e-mail dela aqui, gente, nossa, eu me emocionei, nós, fica muito, às vezes, eu falo até para mim, eu acabei de fazer um comentário aqui de um escritor estrangeiro, um escritor americano, e nós muitas vezes não damos muita abertura para escritores brasileiros aqui do Brasil, e a gente vê tanta pessoa, tanto talento por aí, né, tanta gente talentosa, né, e a gente não abre esse espaço. Então, essa é a minha primeira parceria que eu estou fazendo com a Erika, tá, ó, Erika, ó, obrigado por você me aceitar como seu parceiro, que a nossa parceria seja, assim, muito grande, tá, infinita, que um dia, hoje nós estamos aqui, meio virtual, mas quem sabe um dia a gente pode conhecer pessoalmente, né, ano passado eu fui na Bienal, aqui de São Paulo, né, 2014, esse ano, 2015, foi no Rio de Janeiro, então não teve, mas já está, parece, marcada para 2016 já, parece que vai ser no finalzinho de agosto para o comecinho de setembro. Então, quem sabe, Erika, nós possamos nos encontrar, conversar, compartilhar ideias na Bienal, e é claro, sempre aqui no canal. Te agradeço mais uma vez, tá, eu acredito que essa nossa parceria será, terá que colher a bons frutos, tanto para mim, quanto para você também, Então, eu vou ler aqui esse e-mail da Erika, que é um e-mail bem grande, mas eu gostei, é uma moça, assim, de uma criatividade, sabe, a maneira com que ela escreve aqui, sabe, é uma pessoa que veio para ficar, é uma pessoa que tem um talento, entendeu? Então, olha só o que ela escreveu aqui, gente. E quem sou eu? Eu sou um conjunto de ideias gigantescas, sonhos infinitos, pensamentos mistificados e fantasiados, de ser uma realidade aceitável. Sou uma nuvem de drama, um poço de doçura, com gotinhas de paciência sobrando. Sou uma das rosas do jardim de Deus. Sou quem eu sou sem tirar e pôr. O que eu busco? Por que eu busco? As respostas devem estar no fim de cada linha aqui. Falar de mim nunca foi uma tarefa muito fácil. Uma vez, sempre gostei deste mundo cheio de palavras, que eu mesmo criava. Cheio de personagens, criando vida, vantagens próprias e no final das contas, talvez, eu fosse tudo isso. Misturando neste mundo que eu sou, mesmo criei. Os livros são as coisas que mais gosto no mundo. Escrever livros é o que eu escolhi para a minha vida. A Érica, uma moça de uma relação fértil, de coração leve, da mente criativa. Tudo para mim pode virar arte. Nasci. No dia 8 de agosto de 1988. E naquele dia, o médico disse à minha mãe que eu me tornaria uma pessoa muito especial, talvez pela coincidência dos números ou por opinião sincera dele. Mas, até hoje, eu me sinto abençoada por aquelas palavras. Pois, ocupar o meu tempo escrevendo histórias que emocionam pessoas, talvez, me torne um ser especial. Descobri o meu dom ainda na infância, quando escrevi o meu primeiro conto e percebi que tinha talento para aquilo. Me apaixonei desde então pelas palavras e fui colecionando histórias que formariam o meu primeiro livro anos mais tarde, além do que os meus olhos podem ver. O primeiro livro dela. foi publicado em 2002, 2012, pelo site Clube dos Autores. E ver o seu sonho se realizar me fez jamais parar. Então, fui para a frente do computador e escrevi e escrevi, colocando todo o meu amor em cada página, minha dedicação em cada capítulo, minha vida no que viria a ser no segundo livro, um amor para toda a vida. O segundo livro dela. Graças a Deus, encontrei uma editora que apostou e acreditou no meu sonho e publicou este livro. Este livro. A editora é a editora Boniti, que publicou este livro dela, um amor para toda a vida. Ainda nessa onda de euforia e paixão pelo que eu escolhi para a minha vida, eu escrevi o meu terceiro livro, Minha Obsessão e Diante de Tanta Alegria por Ver Tantas Coisas Boas Aconteceres. Eu decidi postar este livro gratuitamente na rede social, WhatsApp. Mesmo que temporariamente os leitores poderão ler parte da obra que já está sendo vendida pela editora Multifoco. É outra editora que está publicando o livro dela, Minha Obsessão. Então, é isso. Eu acho, eu acho, é isso, eu acho, eu sempre mantendo os meus pés no sol, mesmo que arda o desejo em meu coração de ver meus livros ganharem o mundo, eu sei, para manter o sucesso é preciso manter, ser humilde. Ela deixa aqui o link, né, para, o link para o livro dela, né, onde você pode entrar na editora para ver os livros dela, o link dela, do Facebook dela, o link para você conhecer o trabalho dela, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então, é só você clicar, que você vai ficar direto no Facebook dela, você vai conhecer o trabalho da Érica, tá, gente? Érica Kristen, tá? Linda, é uma editora muito bonita, muito talentosa, ela tem um talento, olha gente, maravilhoso. Eu falo, a gente também tem que dar oportunidade para grandes escritores e escritores aqui do nosso país também. A gente também tem que dar um sentido também para eles. Então, Érica, parabéns pelo seu trabalho, o seu futuro é grande, é promissor, tá? Você vai muito mais além do que você pode imaginar. E aqui ela também, ela deixa também um sinônimo desse terceiro livro dela, tá, que é Minha Obsessão. Então, ela diz aqui, Zoe Morgan é uma adolescente de 18 anos, tímida, tímida, de poucos amigos, que não possui sonhos, e que há muito tempo não se sente notável. Ela luta insistentemente com um passado traumático e cheio de medos. Abusada sexualmente pelo padrasto, Zoe tenta entender os motivos que levaram a sua mãe, Elizabeth Morgan, a se preocupar mais em arranjar emprego do que perceber o que acontece debaixo do próprio teto. Quando obrigada pela própria mãe a ir trabalhar na biblioteca da bacada cidade onde mora, ela conhece Arthur Bernardo, bonito, sorridente, e um perfeito sedutor. Porém, enquanto ela ainda luta, luta para contar os segredos sobre os abortos causados pelo próprio marido da mãe, e se vê verdadeiramente apaixonada por Arthur, e aprisionada por uma obsessão sem fim. Uma história apaixonante que vai prendê-lo até a última página. Erika Christian. Erika, mais uma vez, muito obrigado, recebi aqui seus e-mails, está aqui seus e-mails que você enviou para mim, estou lendo aqui para vocês, a Erika é a primeira parceira, escritora aqui do meu canal, é igual disse a Erika, os frutos que nós vamos colher, tanto para mim como para vocês, será muito grande, você é uma moça de talento, percebi isso, desejo que você já está no terceiro livro, desejo que você escreva mais 10 livros, mais 20, mais 80 livros, que Deus ilumine a sua mente, que você faça grandes obras, grandes artes literárias, tá bom? Coração para você, tá bom? muito obrigado pela oportunidade, você está dando bolo para o meu canal. E também, gente, uma outra parceria, outra novidade também que eu tenho aqui, é da minha amiga, Daniele Vanessa, tá? Daniele Vanessa, ela tem um blog, tá? há mais de 5 anos, ela tem esse blog, tá? Para Daniele, para você também, tá? Minha amiga, minha parceira aqui do canal, ela tem um blog, que tem mais de 5 anos, que está no ar, ela faz comentários de vários, de vários livros que tem lá, ela tem parcerias também, com algumas editoras também, O nome do blog dela chama-se Palavras Prolíferas, certo? O nome do blog dela é Palavras Prolíferas, também vou deixar na descrição, aqui embaixo do vídeo, você entrar e conhecer o trabalho da Daniele Vanessa, também o blog dela, é minhas duas parceiras, a minha primeira parceira é uma escritora e uma blogueira também, tá? Minhas queridas amigas, agradeço pela oportunidade que vocês estão tendo, dando bolo aqui para o meu canal, vamos cumprir grandes frutos, vamos continuar esse trabalho, muito obrigado mesmo, tá? Gente, e também, esse vídeo está sendo lançado hoje, realmente tem dias que eu vou falar com vocês, parece que tudo acontece, está errado, tive um problema com a minha câmera, entendeu? Aí eu tive que correr um pouquinho atrás, para tentar eu conhecer, então, era ver se eu ia sair na quarta-feira e não saiu, peço perdão para vocês a isso, tá? Mas, igual eu falo, é sempre essa quarta-feira, eu estou trabalhando para ver se, aqui para frente, eu consigo pegar uma câmera um pouquinho, o melhor, está certo, estamos trabalhando nisso, porque o canal está crescendo, e assim a gente vai conseguindo os equipamentos melhores também, tá bom gente? Todo começo a gente passa um pouquinho de aperto, mas ele vai crescer, ele vai desenvolver com a sua ajuda, com a sua opinião, com o senhor ajudando a compartilhar, se inscrevendo aqui no canal também, tá bom? Então, muito obrigado, pela mais ou menos oportunidade, agradeço, meio de coração, por tudo isso que você tem feito, tá bom? A gente se vê, tá? Mas, é, a gente vê semana que vem, na próxima quarta-feira, um abraço a todos, tchau, tchau.